Olá pessoal, tudo bom? Eu sou a Bruna e hoje eu e o Sérgio nos está apresentando sobre círculos e proporcionalidades. Agora vou estar falando um pouco sobre circunferência. A circunferência, ela possui uma linha do lado de fora conhecida principalmente como contorno, que ele pode ser calculado pela seguinte fórmula, onde C, que seria circunferência, é igual a duas vezes π, vezes o raio. π é algo muito complexo, então a gente vai apenas simplificar no seu valor numérico, que é 3,1415. Agora o raio, ele é onde a gente pega o meio da circunferência até uma extremidade e a gente pega e traça uma linha reta. Essa linha reta do meio até uma certa extremidade, é conhecida como raio. Quando a gente pega do outro lado até outra extremidade, a gente possui o diâmetro, que é a soma dos dois raios. Fala pessoal, tudo bem? O meu nome é Sérgio e eu vou estar cuidando da parte das atividades da aula de hoje. E vamos partir logo para a atividade número 1. Ao lado, vocês têm o código do software legal utilizado no vídeo do próximo slide. Pessoal, é esse software que controla o nosso robozinho. Anotem as medidas de distância que serão dadas em relação a cada volta completa da roda do nosso robô. Prestem atenção nas proporções. Pessoal, então vamos ver os números que vocês anotaram, hein? Para essa anotação, a gente vai fazer a seguinte análise. O tempo vai ser o tempo total utilizado desde o início da movimentação do robô. E a distância vai ser a distância total percorrida desde também do começo do movimento do robô. Beleza? Então, para a primeira rotação, a distância total percorrida é de 24,5 cm, num tempo de 0,8 segundos. A segunda rotação, uma distância total percorrida de 49 cm e um tempo total de 1,6 segundos. A terceira rotação, 73,5 cm e 2,4 segundos. E a quarta e última rotação, 98 cm e 3,2 segundos. Pessoal, verifiquem essas proporções. Elas são muito importantes. A variação de tempo e de distância são constantes. O que isso significa? Que de uma rotação para outra, a gente sempre teve uma soma de tempo constante de 0,8 segundos. Por isso que a gente teve no outro slide 0,8 segundos, 1,6, assim por diante. E a distância foi a mesma coisa. A gente sempre teve a mesma soma de 24,5 cm. Por isso que a gente teve 24,5 cm, 49 cm, assim por diante. Vamos partir para a segunda atividade. O raio da roda utilizado pelo nosso robô é de 3,9 cm. Sabendo disso, calcule a circunferência da roda utilizando a fórmula que já conhecemos. Vamos para a resposta, pessoal. A fórmula que a gente tem que usar é C, que é o comprimento de circunferência, é igual a duas vezes o número π, vezes o raio R. Sendo o π 3,1415, a gente chega no resultado que C, que é o comprimento de circunferência, é igual a 24,5 cm. A gente acabou de ver o resultado da atividade 2. Será que vocês notaram se em algum lugar teve alguma semelhança ou algo do tipo? Bom, Eureka, quando a gente está comparando os resultados obtidos na atividade 1 e na atividade 2, a gente percebeu que o valor da circunferência e o valor da roda, ele é igual à distância de uma volta até qualquer outra volta. Ou seja, ela acaba possuindo uma constante, ela sempre vai se mantendo. Pensando em um círculo. Quando a gente pega um barbante, que ele está formando um círculo, a gente corta um certo ponto dele, onde as duas extremidades são A, a gente acaba esticando esse fio da circunferência, a gente obtém o quê? Uma linha reta. Ou seja, a nossa antiga circunferência, agora ela não é mais uma circunferência. Ela agora é uma linha reta. Método de previsão. Bom, agora que a gente conhece melhor as proporções dentro de um círculo, a gente pode prever quanto o nosso robô iria andar apenas a partir do tamanho de sua roda. Portanto, descobrimos a circunferência a partir apenas do raio da roda. Sabe-se que a distância de uma rotação é igual à circunferência encontrada. De modo que quando a gente multiplica o valor encontrado para uma rotação, pelo valor das rotações totais da roda, temos a distância que a gente deseja encontrar. Vamos partir para a terceira atividade, pessoal. Agora vocês vão utilizar uma roda de tamanho diferente. Imaginem que agora ela tem um raio de 10 centímetros. Montem uma tabela com as distâncias percorridas do robô de 1 a 5 voltas completas da roda. Vamos para a resposta, pessoal. Percebam como as proporções são importantes. Se vocês pararem para esta atenção, a gente de novo vai ter aquela mesma situação que a gente vai somar de uma rotação para outra o mesmo valor. E esse valor dessa vez é 62,8 centímetros. E assim a gente vai ter esses valores que a gente tem nessa tabela. Antes da gente estar concluindo nossa pequena aula e com exercícios, a gente vai fazer uma pequena revisão. Onde a gente sabe que o diâmetro é duas vezes o raio. Como eu disse anteriormente, quando a gente pega o meio da circunferência até uma extremidade, a gente tem um raio. Já quando a gente pega o outro lado do meio até a extremidade, a gente tem o diâmetro, que é a soma desses dois raios. Agora, a circunferência, que é representada pela letra C, é igual a duas vezes o π vezes o raio. A distância é quando a gente pega o número de rotações vezes a circunferência. Já quando a gente acaba de analisar essas proporções acima, a gente percebe que elas são verdadeiras independente do tamanho do raio. Ou seja, quando a gente pega a circunferência 1 e divide pelo diâmetro 1, a gente acaba percebendo que a circunferência 2 dividido pelo diâmetro 2 é igual. Porque é constante. Sempre vai resultar no valor π. Do mesmo modo que a gente pega a circunferência 3 e divide pelo diâmetro 3, vai sempre ser constante. E é isso, pessoal. Eu agradeço muito a participação de vocês. Eu espero que vocês tenham entendido a mensagem que nós quisemos passar. E é isso. Eu agradeço muito. Eu espero que vocês tenham gostado. Caso tenham alguma dúvida, é só colocar aqui no chat. Muito obrigada pela participação de todos. Eu espero que vocês tenham gostado. 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 Eu espero que vocês tenham gostado.